Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo vídeo da série dedicada aos exercícios de tiro. Esta série tem como objetivo ajudar os atiradores a disparar melhor, tanto ao nível da precisão como da velocidade. O exercício de hoje, ou conjunto de exercícios, incidem sobre o treino em seco. Este tipo de treino pode ser praticado em qualquer local com maior frequência, pois não requer uma ida à carreira de tiro e de forma muito económica, sem gastos de munições, deslocações ou custos de entrada na carreira de tiro. Não é coincidência que este vídeo saia numa altura em que o país está em estado de crise por causa do coronavírus, estando grande parte da população fechada em casa em isolamento. Este vídeo incide principalmente no tiro com pistola, mas alguns dos exercícios podem ser adaptados ao tiro com revólver ou carabina. Uma vez que este treino se faz em casa ou noutros locais não indicados para o tiro, é importantíssimo ter atenção às regras de segurança. É fundamental assegurar-nos que a arma se encontre em segurança, retirando o carregador e verificando que não se encontra nenhuma munição na câmara. As munições devem ficar separadas das armas, de preferência noutra divisão. Para além disso, caso possível, deve inibir-se o funcionamento da arma, por exemplo, colocando um cano de segurança em plástico no lugar do original. Depois de verificadas todas as condições de segurança, podem fazer-se alguns exercícios para trabalhar tanto a precisão como a velocidade e o manuseamento da arma. Apesar da arma já ter sido verificada e de não existirem munições na sala onde se está a treinar, é fundamental que os disparos em seco sejam efetuados numa direção segura. Ter sempre presente o local para onde o cano está a apontar e manter o dedo afastado do gatilho até haver necessidade de fazer o disparo em seco. A primeira coisa a trabalhar é a empunhadura da arma. O atirador deve encontrar uma posição que lhe permita controlar a arma de forma consistente, confortável e firme, para que o movimento de puxar o gatilho não lhe desaline as miras ou desvie a arma em relação ao alvo. Sugira a moderna empunhadura com os polegares para a frente e as mãos o mais acima possível na arma, para ajudar a controlar o recuo. Apesar da minha sugestão, cada um deve escolher a empunhadura que lhe proporciona melhores resultados. Nesta fase também se deve trabalhar o alinhamento das miras e a imagem das miras em relação ao alvo. Deve-se selecionar um ponto de dimensões reduzidas para servir de alvo e evitar apontar a uma parede branca ou outra superfície indistinta de grandes dimensões. Para tornar as coisas mais difíceis, pode usar-se um alvo que faça pouco contraste com as miras. Nesta fase também se deve treinar apontando com os dois olhos abertos. Isto é extremamente útil para os que usam arma para defesa e para os praticantes de IPSC para não perderem a visão periférica. É importante treinar a empunhadura, alinhamento de miras e imagem de miras usando apenas uma única mão. Para além disso, deve usar-se não só a mão dominante, como também a mão de apoio. Depois de se dominar bem a empunhadura, o alinhamento e a imagem de miras, está na altura de treinar a posição corporal. Aqui, o que se pretende é uma posição que confira equilíbrio e estabilidade ao atirador, mas que seja o mais natural e consistente possível. Não vou fazer recomendações específicas porque cada atirador consegue melhores resultados com posições diferentes. Apesar de não recomendar nenhuma posição específica, para o caso das armas curtas, acho preferível a posição isósceles ou alguma variação desta, porque é uma posição mais frontal em relação ao alvo e facilita a deslocação do atirador, o que poderá ser útil tanto no tiro defensivo como no tiro dinâmico ou IPSC. Em seguida, deve-se treinar o controle do gatilho, apontando a um alvo de pequenas dimensões e disparando em seco, evitando que as miras se desalinhem e a arma se desloque relativamente ao alvo. Adicionalmente, pode-se colocar um casquilho vazio em cima da corrediça, efetuando o disparo em seco sem provocar a queda do casquilho. Depois de conseguir fazer o disparo consistentemente sem deixar cair o casquilho, pode-se aumentar o grau de dificuldade tentando fazer o disparo sem deixar cair um casquilho ou moeda equilibrada em cima da mira da frente. Caso esteja a usar uma arma com gatilho de ação dupla barra ação simples, deve-se praticar também dispares em ação dupla sem provocar a queda da moeda ou do casquilho. Ainda no capítulo do controle do gatilho, considere importante conhecer o seu reset e treinar para disparar no reset do gatilho. Claro que isto se pratica melhor com fogo real, mas não é difícil fazê-lo a seco. Outra das coisas que se podem treinar é o saque a partir do coltre. Isto é válido tanto para praticantes de IPSC como para quem porta legalmente armas para defesa. Aqui é muito importante conseguir retirar de forma consistente a arma do coltre, com uma empunhadura firme e segura. Quem porta arma de defesa sem munição na câmara, deve treinar também a puxar a corrediça à retaguarda para carregar a arma e efetuar o disparo em seco. Também vocacionado para quem porta armas para defesa, será sacar a arma do coltre apenas com a mão fraca ou de apoio. Uma vez mais, se deve treinar puxar atrás a corrediça para carregar uma arma que não tenha munição na câmara. Para este tipo de exercícios, recomendo o uso de snap caps para conseguirmos ter a certeza que a arma ficou mesmo carregada. As trocas de carregador também podem, perfeitamente, ser treinadas a seco. Devem treinar-se as trocas de emergência, que se executam quando a arma fica sem munições e a corrediça fica trancada na posição aberta. Para além das trocas de emergência, também se pode treinar as trocas táticas, que se executam quando o atirador tem um carregador incompleto na arma e pretende substituí-lo por um completo, retendo aquele que, apesar de não estar completamente cheio, ainda tem algumas munições. Os mais radicais podem levar este exercício um pouco mais além e fazê-lo usando apenas uma mão, primeiro só com a mão dominante e, em seguida, só com a mão de apoio. Para terminar, e apenas para os mais operacionais, proponho a resolução de encravamentos. A sua maioria é simples de preparar, mas requer o uso de snap caps para simular munições reais. Estes são os encravamentos que se podem treinar a seco. Falha ao disparar, falha ao extrair e dupla alimentação. Os que têm demasiado tempo livre e querem levar o treino ao limite, podem tentar resolver estes encravamentos usando apenas uma mão. Tal como no exercício anterior, devem primeiro fazê-lo apenas com a mão dominante e depois recorrendo unicamente à mão de apoio. Pode parecer difícil, mas é perfeitamente execuível, até para quem, como eu, tem duas mãos fracas. Deixo uma chamada de atenção relativamente ao facto de alguns destes exercícios, nomeadamente a manipulação da corrediça com uma única mão, com a mira traseira fincada no cinto, poder danificar ou criar marcas de uso na arma. Desaconselho executar estes exercícios com armas pouco robustas ou que não tenham sido concebidas para uma utilização policial ou militar. Não me responsabilize por quaisquer danos. Espero que estes exercícios vos ajudem a passar estes tempos difíceis de isolamento, sem perder a proficiência que tinham e, quiçá, até mesmo melhorar um pouco, para que no futuro, quando regressarmos à carreira de tiro, a vossa performance seja ainda melhor. Se gostaram destes exercícios, por favor partilhem-nos nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.